Gurizada, videozinho diferente pro caralho agora fazendo a flutuação aqui no rio Sucuri bonito, vou mostrar pra vocês um pouco debaixo da água, positivo? estamos aqui fazendo o passeio carnaval, top demais recomendo, quer ver? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é que o celular é pesado vamos lá 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 e aí e aí galera só pra vocês